Música Eis o resultado da chuva Que caíram recentemente e continua caindo Hoje já está querendo chover novamente Estamos diante de um açude grande Fica na zona rural de Gado Bravo E aqui a turma gosta de vir pescar Eis, transbordando com muita água Choveu ontem à noite Hoje foi mais pouca E a gente percebe pelo resultado Olha aqui o sangador Cheio de mato Porque fazia tempo, há muitos anos Que esse açude não transbordava E hoje muita água É isso aí pessoal Guariba de baixo Zona rural de Gado Bravo Cidade do interior da Paraíba Estamos a mais ou menos 70 quilômetros Da grande Campina Grande E um pouco mais, 160 Por aí, 180 quilômetros Da grande João Pessoa Hoje estamos conhecendo Mais um grande reservatório Que começa a transbordar Devido a grande quantidade de chuva Que cai na nossa região Região Nordeste Interior da Paraíba Muita chuva Há anos, há anos Que esse açude não transbordava Hoje está completamente cheio O açude aí Catuma aproveita para pescar Olha o peixe aqui subindo Pessoal, grande quantidade de peixe aí Olha o peixe fazendo a linhagem aí É um açude particular Do senhor Germando Querendo mandar um abraço Para todos os familiares É isso aí pessoal Eu sou o Paulo O canal não fique parado Muita água escorrendo É isso aí pessoal E toda essa água Está indo para mais uma barragem Um açude grande de Gado Bravo Muitos afluentes A maioria dos açude Quase todos Quase todos Transbordando E vocês que chegam Aquele abração Valeu pessoal Vocês se inscrevam No nosso canal Nos dá Aquela força Agradecemos a todos vocês Muita água Grandaçuda Aqui Vem pela desvejetação Aquele pé de jurema ali Tem Para lá de De 10 anos Com certeza Ele Não chegava água até Onde ele se encontra Por isso que ele cresceu Cresceu Mas esse ano chegou Esse ano de 2022 Chegou Pedindo desculpa A todos vocês Devido a garganta Está um pouco Dorurida Levamos um pouquinho De chuva ontem Ontem choveu bastante E aproveitamos aí A chuva Para tomar aquele banho E não ficamos parados Estamos por aqui pessoal Valeu Agradecendo a todos vocês É isso daí Zona Rural De Gado Bravo Interior da Paraíba Aquele abração Por aqui Dá para ver Dá para ver O quanto tempo Que ele não transbordava E cresceu a vegetação É isso daí A característica Dos riachos Dos rios Das barragens Da nossa região Cresceu Virou mata Porque não chovia Mas esse ano Está chovendo Pede muito Muita chuva Muita chuva Muita chuva E toda essa água Aqui Matias Está indo para o assunto Que fica lá embaixo No sítio Cacimba E de lá Está transbordando Transbordando A gente vir para aí Transbordando para agora Eita Dormiu onde Irá para cá Não encheu Nem chegou a entrar água É isso daí Pessoal Descendo aqui Matias A gente viu Muito peixe Chubindo ali E o Matias Trouxe o Adriel Adriel Tu vai encarar Essa água Adriel Matias Turma Toma banho Por aqui É difícil Vem mais pescar É isso daí Pessoal Queremos agradecer O nosso amigo Matias Que nos trouxe Até aqui Aquele abração O senhor Germano Chico Germano Querendo mandar um abraço Para os familiares Valeu Valeu Pessoal Aquele abração O canal Não fique parado Mostrando Mais um resultado Da chuva Na nossa região Gado bravo Interior da Paraíba Sudo cheio Transbordando Muita água Valeu Aquele abração Lembrando que hoje São 23 De junho 2022 Tá terminando O meu de junho Diz e diz Aí as previsões Que vem muita água Vem muita chuva Ainda nesse restante Do mês Valeu pessoal Aquele abração Valeu Matias E se você ainda Não se inscreveu Chega aí Se inscrevendo Nos dando aquela força Escreva aí galera Canal não fique parado Mete o dedo aí Vamos se inscrever Aquele abração É fundo Matias o negócio aí Aí cobre Não cobre Tranquilamente Mais 10 metros De fundura Olha aí A coroa Da vegetação Aí coberta Valeu pessoal Aquele abração Fique todos com Deus É isso aí É açúcar Sangrando Transbordando É açúcar Transbordando Jorrando água Muita chuva caindo E vem mais Valeu pessoal Uau Uau